Música Muito bem, aqui estamos para falar da última etapa do nosso treinamento voltado para o sistema de informações geográficas QGIS onde nós vamos tratar da construção do mapa Aqui no meu projeto do QGIS eu tenho o mapa do estado do Amazonas com os focos de incêndio para a leitura de 2020 e 2021 Muito bem, vamos a construção do mapa No seu sistema QGIS você vai clicar neste item novo compositor e vai dar o nome para o seu mapa Clique em ok E aqui vamos começar a desenhar o layout Clique neste ícone, adicionar novo mapa e desenhe o enquadramento mais ou menos até aqui Vou deixar um espacinho para as informações ali né Depois você vai desenhar alguns retângulos auxiliares Clicando aqui, adicionar formato, adicionar retângulo Você vai desenhar um retângulo maior que esse, pegando toda a folha E um segundo retângulo que você vai desenhar Você pode inclusive editar, copiar, editar, colar no local O mesmo retângulo você vai desenhar mais ou menos vai ficar aqui assim Então, hora de enviar os objetos para trás Clica no maior, clica neste ícone aqui, enviar para trás Bom, o retângulo foi enviado para trás, como você pode ver Só realizar os ajustes Muito bem Este objeto aqui precisa de uma moldura Então você clica neste objeto com esta ferramenta aqui Selecionar mover item Desliza até o final E seleciona o item aqui, moldura Agora você vai ver o enquadramento daquele bloco Este é o bloco do mapa Este é o bloco de design no fundo E este é o bloco de design na lateral Você consegue clicar nos três Como eu faço aqui Agora você vai ajustar este bloco de acordo com o layout da folha Vai mais ou menos aqui, deixando assim um pouco afastado E aqui também Você vai desenhando o objeto Para ficar um pouco afastado De modo que fique mais ou menos assim O enquadramento da informação E o enquadramento para informações adicionais Que você vai colocar no mapa Primeiro aspecto mais importante A escala O que é a escala? Escala é o Na produção de mapas Escala é o dimensionamento dos elementos no papel Então qual o tamanho do papel que eu estou utilizando? Clica com o botão direito Propriedade da página Você vai ver que você está utilizando um A4 paisagem Beleza Posso clicar fora Clicar de novo no objeto E essa é a escala que ele mostra para mim Então eu posso ir ajustando a escala De acordo com a visualização do objeto aqui Então qual seria uma escala adequada? Ele está mostrando aqui 10.867.000 Vamos colocar 10.000 10.000 Quando eu coloco 10.000 Ele aproxima mais Logo se eu colocar 9.000 Ele será Aproximado Consegue ver Assim também posso colocar 8.500.000 Então posso colocar aqui 8.500.000 Então tem esse dimensionamento A escala do meu mapa Você deve selecionar a escala Copiar Clicar neste item aqui Do lado da escala Em editar E aqui você deve colar Para que a escala não fique editável Não fique aleatória Tem que ser uma escala fixa Então 8.500.000 Gostei dessa escala Posso mover os objetos Que eles não se perdem Então Tem este item aqui Mover item do conteúdo Que você pode mover o desenho Posso mover o desenho para cá Então selecionar Em mover item E seleciono os blocos Mover item do conteúdo Ou mover o conteúdo do item Ele vai Mover só o desenho Então Posso enquadrar De forma que o desenho Não seja cortado Na escala que eu determinei Coloco o desenho aqui Assim mais ou menos Para não pegar na borda Ali E aqui eu preciso Dar um espaçamento maior Para cá Clico na ferramenta De seleção E movo mais o objeto Para cá Como você pode observar Ele não sai da escala Que eu determinei Só usar o mover item Do conteúdo Para fazer o enquadramento Então tem aqui Esses outros blocos Eu posso dimensionar Conforme a necessidade E a gente vai dimensionar Depois Aqui por exemplo Um pouco mais para cá Podemos assim Ter O nosso layout pronto Agora é hora De acrescentar os objetos Como eu fixei a escala Eu tenho que estudar A escala Então Esse aqui é o Excel Com a sua conhecida Barra de unidades Que você aprendeu No ensino fundamental O metro É a unidade básica De medidas Depois você tem Decímetros Centímetros E milímetros E para cá você tem Decâmetros E quitômetros E quilômetros Não é verdade? O que é a escala? Como eu falei A escala É o dimensionamento Do objeto na folha Quando a gente está fazendo o mapa Mas a escala em si É um conceito Então o conceito da escala É justamente esse aqui Uma unidade no mapa Equivale a N unidades no terreno Qual é a unidade no mapa? É o centímetro Então Eu posso aplicar esse conceito Em cima do conceito da escala Um centímetro no mapa Equivale a 8 milhões e quinhentos mil centímetros No terreno Então Esteticamente fica feio Representar isso na escala Então eu uso a barra de unidades E começo a alocar Esse 8 milhões e quinhentos mil A partir da casa dos centímetros Então 0 0 0 0 0 8 milhões e quinhentos mil Mais um 0 Aqui Eu tenho O 5 E aqui eu tenho 8 500 mil Está vendo? 500 mil 8 milhões Bom 500 mil 8 milhões Então Dentro do conceito da escala Um centímetro no mapa Equivale a 8 milhões e 500 mil Centímetros no terreno Então eu vou considerar Essa posição aqui Da barra de unidades A barra que você aprendeu no ensino médio 85 quilômetros Está vendo aqui? 85 quilômetros Então É certo dizer que Para a escala Que eu estou trabalhando neste momento Um centímetro no mapa Equivale a 85 quilômetros no terreno Esse é o conceito que você deve aplicar Para escrever a escala em quilômetros Então no QGIS Vamos construir a escala desse mapa Você clica no item Adicionar a escala Desenha aqui Clique em OK Daí você pode começar a configurar Você vai configurar considerando quem? Considerando a unidade em quilômetros Está vendo? 1 quilômetro Dividido pelo número de segmentos Então você vai dividir 85 Por 1 Que vai dar 85 Então deixa eu aproximar aqui com essa ferramenta Então 85 Segmento dividido por 1 Que é a unidade de quilômetros Dá 85 Então ele vai dar ali as subdivisões Você acrescenta 1 na esquerda E 3 na direita Fica assim Essa é a escala gráfica A gente chama de escala gráfica Então o mapa é dimensionado Ou melhor A escala é dada de acordo com a dimensão Que você fez no A4 No A3 é um tamanho No A2 é outro tamanho E a escala vai ser diferente Então a escala nesse conceito aqui É dimensionamento do objeto no papel Muito bem Posso trocar o design para a caixa dupla Posso trocar aqui as configurações Da escala Aqui em tela Posso trocar a fonte Clico aqui em fonte Está vendo aqui embaixo Posso clicar na espessura da linha Clico em simple line Está aqui 3 décimos Você deixa tudo zerado Traço fino Ela vai ficar mais fina E posso voltar Posso trocar a fonte também para MS Shell Não Vamos colocar aqui AR rápido Para achar o Arial Então Arial Tamanho 8 Aqui é um A4 Você diminui a fonte Textozinho ali Posso colocar também negrito Então Sua escala gráfica está pronta Está aí a escala Posição e tamanho Você tem nada que mexer aqui embaixo Moldura também não Fundo também não Está tudo certo Para a escala Margem dos róculos Você pode mexer aqui Você pode colocar 2 Se quiser Ele vai afastar Aproximar os números Da barrinha Então está aí Sua escala foi configurada É uma convenção Colocar uma unidade Antes do zero Você pode não colocar Se não quiser É uma convenção Então Fica a cargo de cada um Você pode reduzir E agora posso partir Para configurar outros elementos Por exemplo A grade de coordenadas Vamos lá colocar a grade de coordenadas agora Eu clico com a ferramenta de seleção Na grade Que é o objeto interno E posso Começar a configurar a grade Então tem aqui Especificações da grade Posso criar uma nova grade Clico nela E clico em modificar a grade Depois Como eu estou em graus O mapa É do sistema geográfico Todos os dados Estão no sistema geográfico Estou trabalhando com graus Eu vou começar com um grau em X De intervalo E um grau em Y Então você olha para o mapa Vê se poluiu Comecei com um grau Ficou poluído Então eu posso usar meio grau Posso usar um décimo de grau Se eu quiser poluir mais Por exemplo Se eu colocar aqui meio grau 0,5 de grau Vai colocar mais linhas Está vendo Vai ficar mais poluído ainda Em alguns casos Você vai fazer isso Um décimo de grau Meio décimo de grau Está aí Mais poluído ainda Então você tem que aumentar Os valores em grau Então um grau Vou colocar 3 graus aqui 3 E aqui também 3 Aqui agora eu posso Modificar Essa moldura Quando eu aproximo aqui Da moldura Eu posso Colocar Linhas interiores Que é um designzinho Que vai aparecer aqui Por enquanto você não está vendo não Subindo na linha Dessa grade A linha interna Você clica nesse desenho da linha Clique em sample line Coloca bem fininho também Traço fino E você pode colocar a cor para cinza Clique em cima da cor Usa a roda Encontra um cinza Por que? Porque não é preciso que a linha Fique aparecendo O tempo todo Você coloca um cinza E fica bem de boa Está bem aqui Aqueles linhas interiores Ficou bem claro aqui agora Volto Tenho aqui As linhas interiores Está vendo? Tudo certinho Agora eu vou colocar as coordenadas Clique em desenhar coordenadas Você pode desenhar Coordenada Em grau Minuto e segundo Com o sufixo Eu não recomendo Porque eu estou trabalhando Com o mapa Na dimensão do estado Do Amazonas Posso colocar só o grau Então eu coloco aqui Decimal com o sufixo É só o grau Tem uma tal de precisão De coordenada Que eles colocam aqui Que nem precisa A gente nem usa isso Então aqui 72 graus 69 graus Está variando de 3 em 3 Aqui também 3, 0, 3, 6 E assim vai As coordenadas Das laterais A gente gira Então giro Giro aqui Deixa eu me subir Um pouquinho Aqui Esquerda Eu giro Para vertical ascendente E na direita Também Direita Vertical ascendente A coordenada Da lateral A gente gira A gente não coloca reto Beleza? Próximo passo Próximo da fonte Isso aqui também A gente coloca Essa fonte Clica em cima da fonte É a fonte areal Fonte de mapa é areal AR rápido Para aparecer areal Daí você coloca O tamanho dela 8 Pode colocar negrito também Está aí A sua grade de coordenadas Então Cheguei nesse ponto Eu posso salvar O meu projetinho do mapa E posso Que eu vou salvar O projetinho do que existe também Eu vou salvar Eu tenho projetinho salvo E posso gerar um pdf Para visualizar Como é que está ficando Com a ferramenta ver tudo Eu faço enquadramento geral Com essa ferramenta de aproximar Eu olho um determinado aspecto específico do mapa Vou falar sobre os acabamentos do mapa Então Principais elementos Título Subtítulo Mapa principal Mapa de localização Legenda Legenda Escala Seta Norte E assim por diante Crédito Autor Data E assim por diante Então A minha barrinha da escala Posso colocar aqui E posso escrever Com a ferramenta de texto Que é essa Posso desenhar um retângulo aqui Eu posso escrever Eu posso escrever A escala Coloco em caixa alta Escala 1 Para 8 milhões e 500 mil Troco a fonte Ar rápido para achar areal Coloco negrito Para 10 Vou colocar aqui 9 Então Posso centralizar esse objeto Clicando aqui no centro E aqui eu posso Dimensionar o objeto Para ficar em cima Da escala Gráfica Então Vou desenhar um retângulo Para aproximar bem Eu tenho a escala gráfica E a escala numérica Então Escala numérica E a escala gráfica Escala 1 Para 8 milhões e 500 Agora eu posso criar O descritivo Para a escala Posso pegar o conceito Da escala E aplicar aqui Também Posso copiar Editar Copiar Ctrl C Editar Colar no local Que é Ctrl Shift V Tá vendo? Então posso Já coloquei um outro bloco Posso descer com a setinha Para baixo E aqui eu vou escrever 1 cm no mapa Equivale A 85 km no terreno Não foi isso que encontramos Lá na aulinha Sobre 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 a escala gráfica Clico em fonte Tiro o negrito Coloco o tamanho 6 Então tá aí O descritivo Para a sua escala Então configurei a escala aqui Posso seguir minha vida Posso adicionar mais objetos Posso colocar autor Posso colocar fonte Posso colocar data Então eu posso Ctrl C Ctrl Shift V Descer o texto E incluir as informações aqui Autor Jorge Santos Fontes 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 vai ser IBGE Barra imp E a data 30 Do 3 De 2021 Então posso clicar na ferramenta Ver tudo E posso continuar configurando meu mapa Vou aproveitar esse mesmo texto aqui Ctrl C Ctrl V Movo ele para cá Então começo a escrever o título do mapa Focos de incêndio No estado Do Amazonas Tá aí Focos de incêndio no estado do Amazonas Você vai Apriar o bloco Pode alinhar a esquerda E pode também Aumentar a fonte dele Clico em fonte Vou aumentar a fonte aqui para 14 Então focos de incêndio No estado do Amazonas AM Esse é o título do mapa E o subtítulo Você pode Escrever aqui dentro Ou pode Vou criar outro bloco Deixa esse bloco quieto aí Ctrl C Ctrl Shift V Para colar no mesmo local Desce Daí você pode colocar Monitoramento Vou colocar Se eu coloco caixa baixa ou caixa alta Vou colocar caixa alta 2020 2021 Então posso diminuir a fonte dele Se esse aqui está 14 Eu vou colocar 12 para esse E aí fica bem claro Posso colocar até menos também a fonte Posso colocar 10 Então ficou claro aqui Que esse é o título do mapa E esse é o subtítulo Então título e subtítulo Eles podem contar aqui no mapa Como podem contar aqui embaixo também Você pode escrever eles aqui Não tem problema Sua escolha Eu não gosto com fundo Então vou lá Vou tirar o fundo Deixo as linhas aparecendo Também vou tirar desse aqui também Muito bem O título e subtítulo do mapa Estão prontos Posso prosseguir Para a finalização completa Então Falta aqui Colocar a seta norte A legenda E também O mapa de localização É importante colocar também Beleza Vamos agora Outro aspecto Que é importante Mapa de localização Você só pode partir Para esse aspecto Quando você Tiver a certeza Que você terminou Todas as edições aqui Porque a gente vai Congelar essa formatação Então Terminei de formatar Todos os objetos Eu clico A ferramenta de seleção No mapa principal Então aqui você tem As propriedades dele E você vai ter os itens Travar camadas E travar estilos Acabou Não mexa mais nesse Porque eu vou Realizar umas outras Configurações lá No QGIS Para construir Um mapa de localização Bom Eu clico nesse segundo item Aqui Adicionar mapa Desenho um retângulo Aqui assim Mais ou menos Então desenho um retângulo ali Ele vai tentar Trazer os mesmos objetos Como eu travei As camadas Desse aqui Então ó Esse aqui é o mapa 1 Esse aqui é o mapa 2 Está vendo aqui Mapa 2 Esse aqui Um pouquinho aqui Mais abaixo Mapa 1 Então mapa 1 Travar camadas E travar estilos Para as camadas Ok E aqui Quando eu clico no mapa 2 Os estilos ainda estão disponíveis Para que eu possa alterá-los Volto no QGIS Desligo isso aqui Volto no meu mapa E atualizo Estou selecionando aqui O mapa 2 Atualizo Vai acontecer isso Então Esse aqui não é alterado Você viu que eu desliguei A camada do outro lá Mas esse aqui permaneceu Então eu posso seguir A mesma lógica Para melhorar os estados Melhorar Botar imagens de satélite Fazer o mapa Do a visão geral Então vou copiar aqui O texto da escala Que já está no tamanho configurado Vou clicar em Ctrl C Ctrl Shift V Vou subir o texto Lá para o topo Posso segurar o Shift Também com a setinha Vai mais rápido Vou chamar de visão geral Então visão geral Tem esse enquadramento aqui Dessa caixa Daí eu posso agora Configurar lá no QGIS No QGIS eu vou aqui Pelo nosso querido Complemento Quick Map Service Você vai adicionar Uma imagem de satélite Da Azure Da aqui Azure Ocean Como eu falei Mostra os oceanos Bem bacana Deu erro aqui HCMG Base Map Azure Ocean Ah bacana Deu um erro no Quick Map Service Mas é bom você ter dois Deixa eu ver você dois Pra que isso não viesse acontecer Tá aí O Azure Ocean Fica assim Eu posso criar um clone Duplicar essa camada aqui Dos limites dos estados E aqui eu posso Remover o filtro Posso limpar Pra mostrar todos os estados do Brasil Então esse aqui Eu vejo todos os estados do Brasil Posso mudar a cor deles Posso clicar na ferramenta De estilização de camadas Ele tá preto Posso colocar um cinza Um pouco mais claro Beleza Então tem os outros estados Quando eu volto lá no QGIS E mando atualizar Acontece isso Então eu posso também Mexer em questões de escala 50 milhões 830 mil Eu clico com a ferramenta Mover item do conteúdo E posso rolar A roldana do mouse aqui dentro Ele vai afastando Então tem aqui A visão geral Então tá aí Bacana né Volto lá no QGIS Ligo a camada do O Azure Ocean Tá em cima Coloco a camada dos municípios Em cima do Azure Ocean E já atualizou pra mim Bacana né Pra finalizar o mapa Você vai colocar Seta Norte Clica aqui ó Adicionar Seta Norte Desenha o retângulo E seleciona o Norte Da sua preferência Tem os que são bem poluídos né Então você tem que escolher um Diminuir o tamanho Tá aí o Norte Seta Norte Ajustada Falta a legenda Vamos ajustar a legenda também Para o mapa Então Clico no bloco de legenda E desenho aqui o quadradinho O bacana da legenda É que tudo aqui é editável Ou seja Não preciso Levar na íntegra Todos esses objetos Não Posso escolher só o que eu preciso Então aqui no item legenda Eu desmarco a atualização automática E vou remover as camadas que eu não gosto Não quero essa camada Não quero Azure Ocean Vou clicando menos Quero subir os municípios Clico nele Vou subindo Quero subir o estado Clico nele E aqui eu tenho a leitura Dos objetos Que vão aparecer Então eu posso renomear Cada objeto Por exemplo Aqui Eu clico neste item Para editar a propriedade do item Ele vai me dar o nome Então eu posso escrever Limite Limite estadual Posso escrever Volto Aqui Clico também na folhinha Municípios Municípios Ok Volto E aqui também Posso Melhorar este texto Que é o nome do arquivo Focos de incêndio Pode ser Pode ser 2020 2021 Ok Então está aqui Tem também os itens da legenda Que eu posso editar Cada um deles Posso colocar aqui Risco baixo Risco Risco moderado E aqui Por último Risco alto Então Temos aí Os itens da legenda O mapa está pronto Salvo Alteração Mando geral PDF Não pode Deixar ele aberto Salva ele com o nome Real dele Vou exportar Incêndio Incêndio Zimpe 2020 2021 O mesmo nome do arquivo Aí E agora nós vamos conversar Sobre recursos Para exportação Do seu mapa Em alguns casos Você não vai precisar De gerar um layout Não é necessário Gerar um layout Você vai simplesmente Exportar Tudo que está na sua tela Para visualização Para inclusão No documento No artigo De uma forma Bem rápida Então tem aqui Os focos De incêndio Para o Amazonas Para o enquadramento Todo do Amazonas Eu tenho aqui E alguns limites Dos estados também Então eu posso Simplesmente clicar No menu projeto Importar Exportar Então eu posso exportar Ou para a imagem Ou para PDF Como você pode perceber É bem tranquilo Então vamos exportar Esse mapa Para a imagem Ele vai medir Aqui o enquadramento Que está pegando Aqui na folha Essa mesma escala Que eu coloquei aqui Você clica em save E o que a gente Vai salvar A imagem No seu computador Vou colocar aqui Focus AM 2020 2021 E agora Chegando aqui Na minha pasta Eu tenho a imagem PNG Posso abrir aqui Clicando duas vezes Então ficou claro Que em certas situações Será necessário Gerar uma imagem Ao invés de gerar Um mapa completo Esse curso Permitiu Abrir a oportunidade Para que você venha Estudar o sistema De informações geográficas E associá-lo Ao sua pesquisa Ao seu jornalismo O seu trabalho de jornalista A sua pesquisa Eu acho muito válido Eu acho que vai ajudar Muito mesmo Nós estamos à disposição Para qualquer tipo De apoio Conversa Qualquer tipo de comentário Tem meu tweet Tem meus contatos E você pode falar Comigo também Um forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima